Para mesmo requerimento do deputado Bruno Engler, deputado que subscreve, requer de vossa excelência o sistema regimental. Olá, bom dia, eu sou a Priscila Cunha. A partir de agora nós vamos acompanhar juntos as principais atividades do Parlamento Mineiro nesta manhã. Hoje teremos a reunião extraordinária da Comissão de Segurança. Os deputados analisam dois projetos de lei complementar que impactam os servidores da polícia. Estou sim, senhor presidente. Olá, já estamos ao vivo aqui direto do plenário da Assembleia. Nós vamos agora ao plenarinho dois, onde acontece neste momento a reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública. Por requerimento aprovado, houve uma inversão de pauta. Os deputados analisam neste momento o projeto de lei complementar 64 de 2021. Vamos acompanhar. A administrativa antes de instauração do PAD, ou seja, fizemos todo o esforço para dar as garantias da ampla defesa do contraditório, da promoção automática no término do PAD, caso não haja a demissão. Então, todos os arranjos possíveis para que o projeto fosse acertado, aqui com a quiescência do deputado Bruno Engler, João Leite, Eli Grilo e João Leite, foram devidamente reparados. Portanto, consultei aqui o deputado, deputado Bruno Engler, para que a gente fizesse, já que o avulso foi distribuído, há 48 horas atrás, para que fizesse apenas a leitura daquilo que foi alterado para que a senhora tome conhecimento. Deputado Bruno Engler, está de acordo? Sim, senhor presidente. Deputado João Leite, está de acordo? Sim, senhor presidente. Preciso do deputado Eli Grilo. Deputado Eli Grilo, feitos os esclarecimentos para a delegada Sheila, o deputado João Leite, com vossa excelência, inclusive, sugeriu que fizesse a leitura da parte que foi alterada. Consultei aqui o deputado Eli Grilo, João Leite e a delegada Sheila. Vossa excelência, está de acordo? Estou. Pode ler a parte que foi alterada, na parte da sindicância, dos problemas que sempre enfrentam os policiais civis. Ok. Indago ao relator se está em condições de fazer a leitura da parte que foi aqui acordada por todos os membros efetivos da comissão, que estão de acordo de fazer apenas a leitura, que é algo que está inovando no parecer. Pode pular. Vai direto, senhor Martin. Muito bem. Vossa excelência, tem a palavra. Eu lerei com as alterações feitas, retirei o relatório anterior e passo a ler, então, as partes que foram alteradas, agradecendo a contribuição do deputado Sargento Rodrigues, do delegado Eli Grilo, da delegada Sheila e também do deputado Bruno Engler. E, é claro, sem esquecer sempre nossa consultoria tão competente, assessoria dessa comissão também. Portanto, passo a ler o artigo 27 dos procedimentos disciplinares. Artigo 27, constitui procedimentos disciplinares, inciso primeiro, a diligência preliminar, inciso segundo, a sindicância administrativa, inciso terceiro, o processo administrativo disciplinar, parágrafo único, os procedimentos disciplinares que tratam os procedimentos disciplinares que tratam os incisos primeiro, segundo e terceiro do CAPT, não impedirão a obtenção de progressão e promoção por desenvolvimento profissional, salvo quando o policial civil estiver respondendo a processo administrativo disciplinar pela prática de transgressão passiva de demissão durante o prazo legal de duração do procedimento, garantida promoção automática e com efeitos retroativos no caso de absolvição. O doutor Matheus está me ajudando aqui, as partes. O artigo 32, a conclusão da diligência preliminar será formalizada por relatório que opinará pelo arquivamento ou pela instauração de sindicância administrativa. Artigo 34, da sindicância administrativa, a sindicância administrativa destina-se à apuração de transgressão disciplinar prevista nos artigos 10 a 12, 15 e 16 desta lei complementar. Artigo 39, quando se imputar ao acusado transgressão administrativa dos artigos 15 e 16, a autoridade determinará a instauração de processo administrativo disciplinar e nos casos em que se configura infração penal em tese, providenciará que se instaure simultaneamente o procedimento de polícia judiciária. Do processo administrativo disciplinar, subsessão 1 das disposições gerais. Artigo 41, o processo administrativo disciplinar destina-se à apuração de transgressão disciplinar prevista nos artigos 15 e 16 desta lei complementar. Parágrafo 1 do artigo 41, o prazo para conclusão do processo administrativo é de 180 dias, prorrogável por igual período. Foram estas as mudanças no projeto de lei complementar número 64. É este o meu relatório, senhor presidente. Em discussão, pode ser. Em cessa discussão, em votação, pode ser. Os senhores deputados e a senhora deputada que aprovam, permaneçam como se encontram. No caso da delegada Sheila, pode manifestar, porque os demais estão aqui. Delegada Sheila, vossa excelência concorda com o parecer? Concordo, senhor presidente. 15 emendas. Em votação, senhor presidente. Doutora Sheila, um minutinho, por favor. Durante a discussão da matéria, foram apresentadas as seguintes emendas, que eu peço o deputado João Leite, para que possa fazer a leitura durante ainda o processo de discussão. Delegada Sheila, delegada Sheila, está me ouvindo? As emendas que estão aqui foram apresentadas pela senhora, pelo deputado Ali Grilo, e que, inclusive, é fruto deste acordo aqui que nós estamos celebrando na tramitação do 64-65. Ou seja, contemplando as sugestões em parte ou em todo para que o acordo pudesse ser aqui celebrado. faremos a leitura das emendas, porque, de certa forma, elas foram acolhidas no parecer do deputado João Leite, o relator, ok? Farei a leitura das emendas. É, mas, sargento, só posso falar um minuto? Pode, o excelente tem a palavra. É, aquela, a mudança das penalidades, eu não vi a leitura. Está também. Vou pedir o deputado João Leite. É, lembra que a gente conversou ontem? Sim, o relator acatou, doutora Sheila. Não foi lido. Está acatado, está no artigo 84. É bom para ele ficar registrado. Foi feito com muito... É o novo 91. Qual que é o... Por ter inserido a sindicância, renumerando os demais artigos, agora será o artigo 91, era o 84. Com a palavra o deputado João Leite para a leitura do artigo, fruta aqui, consensual de sugestão dos deputados. Capítulo 7º da reabilitação disciplinar. Artigo 90, a reabilitação disciplinar impede a caracterização da reincidência e implica a retirada do registro da respectiva penalidade da folha de antecedentes funcionais do servidor da Polícia Civil de Minas Gerais, ainda que tenha se aposentado. Parágrafo único. A reabilitação não alcança penalidade de cassação de prerrogativas. Artigo 91. A reabilitação disciplinar ocorrerá de forma automática com o decurso dos seguintes prazos. Inciso 1º, seis meses para penalidade de repreensão. Inciso 2º, um ano para penalidade de suspensão de até 15 dias, ainda que convertida em multa. Inciso 3º, dois anos para penalidade de suspensão, 16 até 30 dias, ainda que convertida em multa. Inciso 4º, cinco anos para penalidade de suspensão, acima de 30 dias, ainda que convertida em multa. Artigo 92. O prazo para reabilitação disciplinar será contado do cumprimento integral da penalidade interrompida e aumentada da metade em caso de reincidência. Artigo 93. A reabilitação disciplinar não gera direito a ressarcimento de vencimentos ou vantagens não percebidas no período de cumprimento de penalidade. Ok. Doutora Cheira. Sargento. Oi. Só mais uma colocação, rapidamente. Talvez para que a gente possa dar andamento, de fato, aos projetos, não daria tempo de resolver isso hoje, mas para a gente estar pensando e trabalhando na hipótese, inclusive, talvez, até um entendimento com o próprio governo, para que seja retirada da Polícia Civil a questão da punição de cassação de aposentadoria. Já foi. Porque na maioria dos estados foi, mas não foi lido, não. Deputada Sheila. Essa mudança eu não vi. Já foi retirado no primeiro turno da CCJ. Então, a perda... A perda da cassação da aposentadoria é outro ponto que avançou na tramitação da matéria. Já foi retirada a perda da cassação da aposentadoria. Até porque é algo, assim, inconcebível, não é? É um assassinato jurídico-constitucional, essa... Escrescência. Escrescência. Está ótimo. Obrigada. São muitos pontos que eu acabei de observar. Obrigada. É bom que nós estamos todos pensando em conjunto, doutora Sheila, mas é bom sempre lembrar. Então, obrigado à senhora. Farei a leitura das emendas, que o relator foi acatando as emendas da senhora e do detalhe de alegria. Emenda número 3 ao projeto de lei complementar 64. Artigo 2º. É verdade a aplicação de penalidade disciplinar sem lei anterior que a defina, sendo assegurada ou acusada com traditória e ampla defesa no procedimento disciplinar. Artigo 32. A conclusão da diligência preliminar será formalizada por relatório que opinará pelo arquivamento ou pela instalação de processo administrativo disciplinar, salvo no caso de aplicação de pena de repreensão, suspensão ou multa, que poderão ser aplicadas no âmbito da própria diligência preliminar, desde que é assegurado ao acusado com traditória e ampla defesa nos termos do artigo 2º. Artigo 34. O processo disciplinar destina-se à apuração de transição disciplinar que culmina em penalidade de demissão ou cassação de prerrogativo. Essas emendas, elas foram feitas, estão exatamente contempladas do artigo 27 ao 40, apenas fazendo uma reorganização do texto sobre a técnica legislativa. Emenda número 4. Dê a seguinte redação, artigo 84. Artigo 84. Primeiro, seis meses para penalidade de repreensão. Dois, um ano para penalidade de suspensão e ainda que convertido em multa. Três, dois anos para penalidade de suspensão por até 30 dias. Quatro, cinco anos para penalidade de suspensão acima de 31 dias. Emenda número 5. Dê-se a seguinte redação, artigo 23. Inciso 1. Cinco anos para os casos disponíveis com demissão ou cassação de prerrogativo. Dois anos para os casos disponíveis com suspensão. Três, seis meses para os casos disponíveis com repreensão. Emenda número 6. Dê-se a seguinte redação, aos parágrafos 2º do artigo 18, ao parágrafo 1º do artigo 44, ao capto, e ao parágrafo 1º do artigo 50, aos capos do artigo 57, 66, 69, 75, e aos artigos 56, 94. Parágrafo 2º, o chefe da Polícia Civil e o corredor-geral, no caso de legalidade, poderão anular os atos e a decisão das demais autoridades competentes para aplicação de penalidade, saneando o feito e remetendo a outra autoridade julgadora competente e isenta para instruir ou proferir outra decisão em seu lugar. Artigo 44. Parágrafo 1º, terá o acusado o prazo de 10 dias úteis para apresentação da defesa, sendo dado visto nos autos em presença do secretário ou de qualquer dos membros da comissão processante. Artigo 50. A testemunha que se encontra em localidade diversa daquela onde está sediada, a comissão processante poderá ser ouvida por meio da carta precatória ou por videoconferência, devendo o acusado e seu defensor serem notificados da audiência com antecedência mínima de 10 dias úteis. Parágrafo 1º, a notificação do acusado e do seu defensor será consignada a possibilidade de serem apresentados quesitos para oitiva da testemunha, se não puder comparecer pessoalmente. Artigo 56. É encerrada a fase estrutural em que serão praticados os atos concernentes à prova. O acusado não mais poderá requerer diligência no processo, salvo em casos de fatos novos ou descobertos de provas antes inacessíveis. E, dentro de 48 horas, deverá ser intimado para apresentar por escrito as delegações finais. Artigo 57. O acusado em seu desfavor serão notificados para apresentar alegações finais no prazo de 10 dias úteis, sendo-lhe assegurada a carga dos autos ou facultada a extração de cópia às suas dispensas. Artigo 66. Constatada a possível prática de transição disciplinar, deverá, sempre que satisfeito dos requisitos regulamentares, ser proposto ou acusado o ajustamento disciplinar. Artigo 69. O presidente da comissão, o pessoal santo, notificará aquele que deva participar da videoconferência sobre data, horário, local e meio de sua realização com antecedência mínima de 10 dias úteis. Artigo 75. O recurso administrativo será interposto no prazo de 10 dias úteis e deverá ser dirigido às turmas recursais que integram a estrutura da Corredoria Geral de Política Civil ou ao presidente da Câmara Disciplinar, conforme o caso. Artigo 94. O servidor da PCMG investido em inquérito policial, o processo administrativo disciplinar é em trâmite perante ao órgão correcional, bem como o seu procurador. Será notificado formalmente acerca do respectivo resultado, seja qual for o seu conteúdo. Presidente, pois não, não é só porque a questão do prazo, o consultor me orientou aqui, me mostrou a questão dos dias úteis, já foi inserido como todos os prazos. Ok. Ok. Emenda número 8. Acrescente-se após o artigo 33 do PLC 64 com a redação dada pelo substitutivo número 2, os seguintes positivos. Renumerando-se os demais artigos subsequentes da proposição. Artigo 34. A sindicância administrativa faz obrigatória que anteceda a eventual instalação do processo administrativo disciplinar, destina-se a submeter ao contraditório e à ampla defesa do acusado todos os elementos que instruem o autos da diligência preliminar. Artigo 35. A sindicância administrativa será instalada por portaria de delegado de polícia diversos daquele que presidiu a diligência preliminar e que seja integrante do órgão de correção. Artigo 36. Oportunizado ao acusado a apresentação de sua defesa no prazo de 10 dias úteis com a produção de toda a prova e diligência que lhes sejam pertinentes à sindicância administrativa será concluída com a apresentação de relatório ou opinião pelo aquivamento, pela aplicação das penas diversas de advertência, suspensão ou multa ou para os casos passíveis de pena de demissão ou cassação de prerrogativa pela instalação do processo administrativo disciplinar. E aí, essas são as emendas. As propostas de emendas de número 1 e 7 foram retiradas pelos autores. Aliás, 1, 2 e 7. As propostas de emendas 5, 3, 4, 5 e 8 estão contempladas no parecer. No parecer, solicita o deputado João Leite, relator da matéria, que emita sua opinião sobre as propostas de emendas apresentadas. Sobre a número 6. Sr. Presidente, dentro do acordo firmado, nós acatamos todas as outras emendas e opinamos pela rejeição da emenda número 6. Ok. Em discussão, o parecer. Nem encerra-se a discussão. Essa presidência esclarece aos deputados que, conforme o artigo 264 do Regimento Interno, o encaminhamento de votação da proposição deve ser feito no seu todo, em conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes. Informo ainda que, anunciada a votação esta, poderá ser encaminhada pelo prazo de 10 minutos pelos membros dessa comissão. Em votação, o parecer, salvo propostas de emenda. A deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Deputada Sheila, deputada Delegada Sheila, está de acordo com os demais? Ok. Era só a manifestação da senhora, porque a senhora está distante e os demais estão presentes. Portanto, está aprovado o parecer, salvo propostas de emenda. Em votação, a proposta de número 6, que recebeu o parecer contrário do relator. O deputado, os deputados ou a deputada, que for contrário ao parecer, se manifeste ao microfone. Contrário ao parecer. Eu acompanho o relator. Ok. Contrário ao parecer da emenda. Os deputados que querem rejeitar a emenda, se manifeste o microfone. Acompanho o relator, senhor presidente. Deputado Alegria. A emenda foi rejeitada. Ok. Não vejo motivo para a discussão. Ok. Delegada Sheila, acompanho o relator? Sim, acompanho o relator. Esta presidência também acompanha o relator. Portanto, a emenda está rejeitada. Ok. A presidência informa aos presentes que o parecer do PLC 64, que trata do Estatuto Disciplinar da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, está aprovado o parecer. E aqui eu quero agradecer ao deputado João Leite pela paciência, pela flexibilidade, as contribuições que foram dadas pelos delegados, deputado delegado Eli Grilo, delegada Sheila, Bruno Engler, ou seja, houve uma participação direta de todo o conjunto da comissão e as emendas que foram aqui apresentadas, tanto pelo deputado delegado Eli Grilo e a deputada delegada Sheila, várias emendas foram contempladas no parecer, o que permitiu aperfeiçoar o parecer do relator e, obviamente, garantia ampla defesa do contraditório e uma série de outros, eu diria, garantias constitucionais no devido processo legal no tocante ao Estatuto Disciplinar da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A presidência vai, neste momento, suspender os trabalhos para que a gente possa buscar aqui o entendimento do PLC 65. Estão suspensos os trabalhos. Olá, 12 horas e 30 minutos, voltamos ao vivo ao Plenário da Assembleia e já vamos para o Plenarinho 2, onde acontece, neste momento, a reunião extraordinária da Comissão de Segurança. Os deputados analisam, neste momento, o projeto de lei complementar 65, que traz alterações na organização interna da Polícia Civil. Vamos acompanhar. O projeto, na forma do substitutivo número 2. Senhor presidente, uma palavra pela ordem do deputado Eli Grilo. Senhores deputados, caro presidente, deputado João Leite, deputado Bruno Enger, deputada Sheila, que se encontra de forma virtual, mas participando com a gente, companheiros da Polícia Civil, amigos, amigas, pessoas que convivemos há muitos e muitos anos nessa instituição. Nós estamos vivendo um momento de transformação que alguns acreditam em avanço, em modernização, e nós só veremos isso futuramente. Não dá para apostar que nós estamos modernizando ou que nós estamos vencendo alguns obstáculos que são colocados na nossa instituição policial civil. Nós tínhamos a questão principal aqui em discussão, que é a unificação das carreiras. E eu gostaria até de dizer que, aqui, no calor da discussão, a gente ataca, a gente defende. E eu percebi hoje que o João Leite, ao longo da vida, que só defendeu, sabe também atacar. E a gente tem que tomar um certo cuidado com ele, porque ele é grande, forte. O Rodrigues, a gente dá para... Excelência, meu pai era investigador de polícia. Então, e a gente entrou aqui em um acordo, na questão do PLC 65, importante, foram recebidas dez emendas que nós fizemos pelo relator. E, por fim, na grande discussão da unificação das carreiras, nós fizemos uma proposta que foi também defedida pelo João Leite, pelo Rodrigues e até pelo nosso consultor e pelo deputado Bruno Henrique, que é o seguinte, aqueles que permanecerem na carreira e não quiserem fazer opção de serem participantes da nova missão, da nova, do inspetor, terão direito, isso é compromisso do presidente da comissão, terão direito a todas as vantagens direta, automática, que forem concedidas à nova estrutura inspetor de polícia. E, por fim, também definimos aqui, por todos que iremos discutir no segundo turno, para aqueles que aderirem, serem inspetores no novo cargo, é uma promoção imediatamente superior à que estiver. Se ele é um, ele poderá ser dois, se ele é dois, poderá ser três, e é isso que nós discutimos. É o máximo que a Comissão de Segurança Pública pode definir nessa questão. É claro, nós iremos buscar isso também junto à FFO, porque é fiscalização financeira e orçamentária. Mas eu agradeço, eu agradeço, João, e aqui, em várias oportunidades, a gente ataca, mas aqui eu quero agradecer o entendimento de sua parte, do Rodrigues, você principalmente, que foi relator do Rodrigues, que é o presidente, porque necessário se faz uma contrapartida. O policial que aderir, ele tem que ter um incentivo para fazer adesão a esse novo cargo. Eu gostaria de dizer que isso é a importância da gente estar aqui, discutindo, trabalhando e buscando esse entendimento. Eu poderia e deveria ter ido embora ontem, mas quando se firmou que a reunião seria hoje, sexta-feira, às 10 horas da manhã, eu não, aconselhado por algumas pessoas que me pediram para ficar, eu assim o fiz. A minha missão aqui na Assembleia será sempre de defender a instituição policial civil. E, se der errado, nós seremos os primeiros a buscar modificações dessa lei orgânica, na lei que for instituir. Eu agradeço a todos, agradeço o entendimento do deputado Bruno Henrique, agradeço a paciência do deputado João Leite, do deputado presidente dessa comissão. E acho que nós devemos tocar o barco, porque nós precisamos realmente definir essa situação. Pelo menos aqui, na Comissão de Segurança Pública, nós vamos dar pelo entendimento de que devemos aprovar, até porque nós não podemos frear de forma alguma as promoções que poderão adivir nessa questão. Essa é a minha fala, seu presidente, devolvo a palavra. Agradecemos as palavras, deputado Neligrilo, e me faz recordar, quando aqui cheguei, doutor Felipe, doutor Luiz, Tiago, Zé Maria, o Emerson, Bruno, e tantos outros companheiros, nosso irmão Elber, tantos outros companheiros. Quando a gente chega no parlamento, a gente quer tentar solucionar tudo, mas a gente não consegue porque é o parlamento, a gente não soluciona tudo. Isso é, ao longo do tempo eu aprendi aqui, com o João Leite e com outros deputados dessa casa, que a cada projeto é como se a gente juntasse ali 100 pessoas para rolar uma tora pesada. A gente dá o impulso e ela dá aquela primeira, mas aí a gente cansa e não dá mais, porque ela é muito pesada. ninguém consegue solucionar tudo num projeto, nenhum consegue, ninguém. Quem dera eu de poder também pegar outros projetos que tem, que há pouco o PLC 75 da Polícia Militar e do Bom Mil vai estar aqui. Eu poderia dizer para você, eu vou avocar a relatoria e botar tudo dentro, mas não adianta, do lado de lá tem tensão também, tem tensão do governo, tem tensão da instituição e muitas vezes os próprios policiais militares acham que a gente vai conseguir fazer tudo. Não consegue, é porque há uma série de outras particularidades. Eu tendo, a gente ouvindo o deputado Grilo falar, que bom que ele reconheceu o trabalho do relator, a paciência do relator, porque eu conheço o deputado João Leite aqui na comissão, aqui no parlamento há 23 anos, e o deputado João Leite se esmerou muito. E eu falei com ele, ele falou, João, eu estou me espelhando na sua paciência, na sua capacidade de ouvir, de ser flexível, porque eu já fui muito estourado também, já fui muito, eu costumava dizer, já que nós estamos num ambiente aqui bastante policialesco, ou seja, com muitos policiais, eu costumava dizer o seguinte, a expressão que eu vou usar é polícia, que entende bem, eu não tinha misto de retardo. Viu, doutor Felipe? Acendia e já explodia, porque quem sabe o que eu estou falando, porque a granada tem um misto de retardo. Então, aquilo que a gente vê no filme, que o cara lança a granada e daí espera oito segundos, é o misto de retardo que está queimando. Eu era assim, não tinha não. Aí eu bati a cabeça para um lado, bati a cabeça para o outro, bati a cabeça para um lado, para o outro, e depois eu vi que o melhor caminho não era explodir. Eu, Bruno, o melhor caminho era tentar ir ali, convencer, convencer aqui, convencer ali, e a gente não ganha tudo, não. Eu tenho certeza que o deputado Elie Grilha, deputada delegada Cheira, está dando uma contribuição significativa ao projeto e eu tenho certeza que grandes avanços estão aqui. Eu não vou falar dos avanços agora, deputado Bruno, porque eu quero destacar um a um. E aí os senhores e as senhoras que estão nos assistindo vão perceber que os avanços são inúmeros para a instituição Polícia Civil. E eu desconheço outro projeto que tenha tramitado nessa casa, que tem o cômputo geral de tantos pontos sendo atendidos, e principalmente com a base da instituição, principalmente com a base. Muitas injustiças estão sendo corrigidas, muitas. E eu tenho certeza que graças à paciência do relator e à permissão para que outros colegas pudessem contribuir. Permite-me só uma participação. Eu gostaria de deixar claro ao presidente dessa comissão que, quando dá discussão do projeto que irá tramitar nessa casa sobre a Polícia Militar, que eu estarei sempre em defesa do melhoramento, sem se preocupar com o que pode acontecer com a Polícia Civil ou não. Eu tenho comigo a vida toda. O importante é você melhorar, porque os outros virão logo em seguida. E outra coisa, a gente não procura apagar a estrela do próximo, a gente procura ascender da gente. Essa, você pode contar comigo, que eu estarei participando para ajudar, melhorar a vida dos policiais. E aqui, uma das grandes preocupações que nós tivemos, nos pontos que foram melhorados, é de que o delegado de polícia, para ser transferido, precisava, no momento, dar a ele o contraditório. E nós colocamos que todos os policiais têm que ser dados a ele o contraditório, seja ele investigador, escrivão, todos. Nós temos que tratar aqui, com igualdade, todos os policiais civis, que sejam investigador, auxiliar de necrópsia, que seja auxiliar de um perito oficial, todos. Para nós, não há diferença entre o administrativo da Polícia Civil e o delegado de polícia, que é o comando que chefia a instituição. Eu gostaria de deixar isso, senhor presidente, que você terá um aliado para melhorar a vida da Polícia Militar. Obrigado, deputado Alegrilo. Continua em discussão o parecer. Durante a discussão, foram apresentadas as seguintes emendas. Proposta de emenda ao projeto de lei complementar 65, que foi contemplada no parecer do relator. Emenda número 1, altera a redação do artigo 45 da proposição. O artigo 45 da proposição passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 45, o artigo 76 da lei complementar 129 de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 76, as carreiras policiais civis são as seguintes. Delegado de polícia, inspetor de polícia, médico, legista, perito criminal. A palavra única integra ainda o quadro de pessoal da PCMG e as carreiras administrativas instituídas na forma da lei específica. Proposta de emenda número 3 ao projeto de lei complementar 65, contemplada no parecer do relator, deputado João Leite, altera o artigo 40 do PLC 65, suprimindo o inciso 2 do artigo 58A. A presente emenda visa alterar o artigo 40 do projeto de lei complementar MESIM, que, por sua vez, altera a lei complementar 129. O regime de trabalho policial civil já foi redigido pela lei orgânica 5.406 de 69, parcialmente revogada e atualmente regulamentada pela lei complementar 129, ainda em vigência. Em ambas as leis, estipula-se a carga horária de 40 horas semanais, com previsão de cumprimento de jornadas excepcionais e de prestação de serviços em condições adversas, dentre outras particularidades feitas à carreira policial. Proposta de emenda número 4, altera a redação do artigo 34 do substitutivo número 1 ao PLC 65, de 2021. Artigo 34, o artigo 53 da lei complementar 129, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 53, a remoção de policial civil por conveniência da disciplina somente ocorrerá após a abertura de processos de procedimentos disciplinares, dos quais se observará ampla defesa, cabendo-se o processamento da corredoria de polícia civil. E depois de aprovada a proposta de remoção por maioria simples dos membros do órgão especial do Conselho Superior, contemplada no parecer do relator. Emenda, proposta de emenda número 7, acrescente onde convier o seguinte parágrafo, o ingresso à carreira de delegado de polícia de Minas Gerais, da ACA, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Oda dos Advogados do Brasil, exisindo-se o diploma de bacharel em Direito e, no mínimo, três anos de atividade jurídica e estritamento policial comprovados por ato de pós, contemplada no parecer do relator. Proposta de emenda número 12, ao projeto de lei complementar número 5, suprima-se o artigo número 7, os incisos 14, 16, do artigo 25, da lei complementar 129, suprima-se o artigo 7, os incisos 14, 16, do artigo 25, da lei complementar número 729, contemplada pelo parecer do relator. Proposta de emenda número 13, desse é o artigo 25, nova redação, parágrafo 2, do artigo 42, da lei complementar 129, artigo 25, artigo 42, parágrafo 2º, o Instituto Geral de Polícia Científico terá participação quanto aos temas de sua competência na abordação da proposta comentária e a PCMG no acompanhamento da respectiva execução, contemplada no parecer. Proposta de emenda número 21, suprima-se o artigo 13 do projeto, contemplada no parecer, apenas para simplificar o que é o artigo 13 do parecer, retira o mandato do corregedor. Proposta de emenda número 20, ao projeto de lei complementar número 5, fica incluído o parágrafo 2º e renumerado o parágrafo único do artigo 13 da lei complementar 64 de 2002, nos termos, artigo 13, parágrafo 2º, para os fins do disposto do parágrafo 6 do artigo 28, são consideradas doenças incapacitantes com base em conclusão da medicina especializada em tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, rancenias, paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, doença de Paxo, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, hepatotia grave, estados avançados de doença de... Isso é isso mesmo? Cadê o doutor aqui? Doutor Flávio, ajuda aqui. Está bem que nós temos até médicos. Paget? Hã? Beija-te. Paget? 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 Estados graves da doença de Paget, que é o osteite deformante, contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, artrite reumatoide, fibrose cística, muscovicidose, lupus eritomoso, eritematoso, disseminado sistêmico, penge, pêfigo, poliáceo. Essa aqui será votada... Também recebeu o parecer favorável do relator. Está vendo aí? Propósito de emenda número 2, projeto de lei complementar número 5, comissão de segurança, altera o paráfroco único do artigo 109 da lei complementar 129. O artigo 109 da lei complementar 129, de 2013, passa a vigorar com o senhor em redação. Artigo 109, os cargos de provimento em comissão e as funções de confiança da estrutura da PCMG, privativo de policiais civis, ressalvados os cargos de chefe da Polícia Civil, chefe de onde somente podem ser ocupados por aqueles que não tenham atendido aos requisitos para aposentadoria voluntária e não tenham completado 60 anos de idade. Agora, o parecer são das emendas que recebeu o parecer pela rejeição. Emenda número 5, desse a seguir em redação, artigo 44, artigo 44, artigo 76 da lei complementar 129, de 2013, passa a vigorar com o seguinte em redação. artigo 76, as carreiras de policiais civis são as seguintes, delegado de polícia, inspetor de polícia, perito médico legístico, perito criminal, médico veterinário, bem, emenda do deputado Coronel Henrique, parecer pela rejeição. Propósito de emenda número 6, ao projeto de lei complementar número 5, acrescenta o senhor Otconviel, o Poder Executivo fica autorizado a criar o Instituto Médico Veterinário Legal, o IMVL, subordinado à Superintendência de Polícia Técnica e Científica, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, parafuso único, fica criada a carreira de médico veterinário da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais para a operacionalização do IMVL do Canil Central. Emenda também do deputado Coronel Henrique, parecer pela rejeição. Acrescente-se onde convier, emenda número 8, artigo 52, acrescente-se ao caput do artigo 52 da lei complementar 129, com redação dada pelo artigo 32, substitutivo número 1 ao PLC 65, o inciso 7, para contemplar a modalidade da remoção para suprimir o parágrafo único do artigo 76, inserir o artigo 76 da lei complementar 129 de 2013, com a seguinte redação. Artigo 44, o artigo 76 da lei complementar 129 de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 76, as carreiras policiais de serviços são as seguintes, delegado de polícia, inspetor de polícia, pedido criminal, pedido médico legista, técnico policial de necrops, artigo 76A, integram ainda o quadro de pessoal da PCMG às seguintes carreiras de apoio ao serviço policial de natureza administrativa. 1, analista da Polícia Civil, 2, técnico assistente da Polícia Civil, 3, auxiliar da Polícia Civil, parágrafo único, fica assegurado aos servidores das carreiras de apoio ao serviço policial que se refere ao artigo 76, e o disposto no artigo 48, inciso 8, do artigo 49, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, do artigo 50, e artigo 59 e 67 da Lei Complementar 129 de 2013, também parecer pela rejeição. Propósito de emenda número 10, acrescente-se onde convier, fica assegurado ao servidor integrando carreira de policial prevista no artigo 76 da Lei Complementar 129 de 2013, o direito à percepção de adicionar o desempenho ADE previamente adquirido em outras carreiras policiais do Estado, para quando ficam revogadas quaisquer disposições contrárias. Foi contemplada. Estava contemplada. Foi contemplada. Essa foi contemplada. Essa é de autoria do deputado Mauro Tramonte. Nós fizemos essa emenda também, seu presidente. Ok. Essa emenda, ela foi contemplada parcialmente, por causa da redação que foi dada nela. Então, ela foi contemplada. Por isso que ela está sendo agora, nesse momento, rejeitada. Ela foi uma emenda anterior que nós fizemos, que era contemplando aquele que vem de outra instituição que adquiriu o ADE, que ele traga o ADE. Contemplada no parecer do relator. Propósito de emenda número 11, ao projeto de lei complementar 65, desse, no artigo 2, a seguinte redação, os incisos, parágrafo 2 do artigo 17 da Lei Complementar 129. Artigo 2, parágrafo 2, direção, adjunto, assessoria técnica, coordenação administrativa, coordenadoria regional de polícia científica, instituto criminalista, instituto médio legal, central de custódia da PCMG, instituto regional de polícia científica. Também parecer pela rejeição. Propósito de emenda número 14, desse o artigo 24, seguindo redação aos incisos 9, 11, do artigo 41 da Lei Complementar 129, 2013. Artigo 24, artigo 41. Inciso 9, propor a elaboração de convênios com os órgãos e instituições congênitos. 11, acompanhar e avaliar as atividades envolvidas por períodos criminais e por períodos médios legítimos e fiscalizar o cumprimento do regime de trabalho policial civil e do regime disciplinar que estão sujeitos do que for pertinente. Também parecer pela rejeição. Propósito de emenda número 15, suprima-se o artigo 24, parágrafo 8 do artigo 41 da Lei Complementar 129. Suprima-se o artigo 24, parágrafo 8 do artigo 41 da Lei Complementar 129. Sala das Comissões, 13 de abril de 2022. Também parecer pela rejeição. Propósito de emenda número 16, ao projeto de lei complementar número 65, suprima-se o artigo 44, do inciso 5 do artigo 73 da Lei Complementar 129. Também parecer pela rejeição. Propósito de emenda número 17, projeto de lei complementar 65, suprima-se o artigo 24, inciso 15, do artigo 41 da Lei Complementar 129. E a rejeição. Desse, no artigo 24, a nova redação, propósito de emenda número 18, ao parágrafo 2 do artigo 41 da Lei Complementar 129. Parágrafo 2. Os períodos criminais e os períodos médicos registros lotados do Instituto Regional de Polícia Técnica e Científica estão subordinados administrativamente ao Instituto de Polícia Científica e às suas respectivas condenas de origem regional de Polícia Científica, às quais cabe. 1. Suporte consistente no provimento dos recursos logísticos. 2. A avaliação do desempenho pertinente ao exercício das atribuições funcionais. 3. O acompanhamento das atividades envolvidas por peritos criminais e por peritos médicos legísticos. 4. A fiscalização a respeito do cumprimento do regime de trabalho e a questão submetida aos peritos criminais e médicos legísticos. Eu posso também comparecer pela rejeição. Propósito de emenda número 19, desse é o artigo 24, da redação, o parágrafo 7 do artigo 41 da Lei Complementar 129. Parágrafo 7. A chefia dos institutos regionais de Polícia Técnico-Científica e coordenadorias regionais da Polícia Científica será exercida por um perito criminal ou perito médio legístico ou proposta por diretor do Instituto de Polícia Científica. Também comparecer pela rejeição. Propósito de emenda número 23, desse, no artigo 23, a redação ao inciso 6º e ao parágrafo 8 do artigo 41 da Lei Complementar 129. Também comparecer pela rejeição. Propósito de emenda número 24, ao projeto de lei complementar 65, desse, no artigo 2º, nova redação aos parágrafos 12 e 3 do artigo 17 da Lei Complementar 129. Também comparecer pela rejeição. Propósito de emenda número 25, fica acrescentado ao artigo 5º A, a Lei Complementar 129 de 2013. Artigo 5º A, a Corredoria Geral de Polícia, a Academia de Polícia Civil, o Hospital da Polícia Civil, a Instituto de Identificação, e a Superintendência de Igual Univerarco, na estrutura organizacional da PCMG, serão destinadas parcelas individualizadas do orçamento total da PCMG, compatível e adequado, para custear o desenvolvimento das respectivas atividades, sem prejuízo eventuais dos recursos oriundos de outras fontes. Também comparecer pela rejeição. e aqui. E aqui? E aqui? A presidência informa que as propostas de emenda de número 1, 3, 4, 7, 12, 13 e 21 estão incorporadas no parecer do relator. A proposta de emenda número 22 foi retirada. Solicita o deputado João Leite, relator da matéria, que imita sua opinião sobre as propostas de emendas apresentadas. Sr. Presidente, o senhor me ajudou no meu trabalho, já anunciando e fazendo a leitura das emendas. Na qualidade de relator da matéria, eu queria dizer, Sr. Presidente, que nós tivemos, além da aprovação da proposta de emenda número 20, nós tivemos mais sete emendas acatadas por esse relator, elas fazem parte do meu parecer. e nós rejeitamos, opinamos pela rejeição das propostas de emendas números 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 14, 19 e 23 a 25. Este é o meu parecer em relação às emendas, Sr. Presidente. Sr. Presidente, esclarece aos deputados que, conforme o artigo 264 do Regimento Interno, o encaminhamento de votação da proposição deve ser feito no seu todo, em conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes. De forma ainda que é anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10 minutos pelos membros desta comissão. em votação, parecer salvo proposta de emenda. Os senhores deputados, que concordam, os senhores deputados, deputados, que discordam, manifestam no microfone. Está aprovado o parecer do relator. Em votação, as propostas de emendas que receberam opinião contrárias do relator. Nós vamos votar pela rejeição das emendas. Os senhores deputados e as deputadas, que concordam, que discordam do parecer do relator, manifestam. Sr. Presidente. Pois não. Sra. Excelência tem a palavra. Eu gostaria só de dizer que, embora eu tenha colocado as emendas, e nós fizemos um acordo. E se tem uma coisa que eu costumei fazer na minha vida, é cumprir acordo. A minha vida sempre foi pautada em decisões desta forma. E, por esse motivo, eu não vou manifestar e vou acompanhar a decisão do relator. Ok. A luz deputada, a delegada Cheira também acompanha o relator? Acompanho o relator, Sr. Presidente. Deputado Bruno Engler. De forma semelhante, Sr. Presidente, quero aqui, inclusive, elogiar o relator, o deputado João Leite, que teve uma postura de diálogo, de compreensão, abriu mão de muitos dos pontos que ele tinha colocado em seu relatório original para que a gente pudesse chegar ao entendimento e avançar com essa matéria. A gente teve, ao longo da tramitação, muitas contribuições por parte da chefia da Polícia Civil, do delegado Eli Grilo, da delegada Sheila, que são representantes da instituição, e o relator, hora nenhuma, se opôs que pudéssemos chegar no entendimento e avançar com essa matéria. Portanto, acompanho o relator, como acompanhei na aprovação do relatório, acompanho o relator na rejeição das emendas. Ok. Este presidente também acompanha os demais membros no voto do relator. Na qualidade de relator da matéria... Bom, agora em votação, a proposta de número 20, que teve opinião favorável do relator, os senhores deputados e a deputada, que queiram manifestar contrário, se manifestem. Portanto, está aprovada a emenda de número 20. Indaga o relator, deputado João Leite, se concorda em elaborar a nova redação do parecer com as alterações aprovadas pela comissão. Sim, senhor presidente, porque nós iremos incluir a 20. A 20 é importante, senhor presidente. Eu queria aqui fazer a leitura, que trata justamente, a V. Exª já leu aí, foi difícil, são as doenças incapacitantes, com base em conclusão da medicina especializada, é uma emenda do deputado delegado Alí Grilo, e eu estou acatando essa emenda. Ok. Portanto, está dada a nova redação ao parecer do relator. Passa-se a terceira fase do ordem do dia e compreende o recebendo, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passa, presidente, os trabalhos ao deputado João Leite, considerando o requerimento de minha autoria. Tenho a palavra, V. Exª. Deputado que subscreve, requer de V. Exª, os termos de mentais, a convocação dos policiais penais, Eduardo Antônio Cordeiro da Silva, Júnior, e Vanessa Faria Dantes, para comparecer à audiência pública nesta comissão, a ser realizada no dia 25 de maio de 2022, às 14h, referente ao requerimento 12.35 meses de 2022. Paratando, requer que seja encaminhado o ofício ao secretário de Estado de Justiça, informando a convocação dos policiais penais. Se refere, esses policiais estavam no mesmo veículo que aconteceu o acidente com o policial penal que morreu. Portanto, é muito importante a presença deles, deputado João Leite. Em votação, requerimento, os deputados e a deputada delegada Sheila estiver de acordo, permaneçam como se encontra. A delegada Sheila, se quisesse manifestar, contrariamente, poderia manifestar. Se não, está aprovado o requerimento, devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Rodrigues. Indago o deputado Bruno Engler, se deseja fazer a declaração de voto. Não, senhor presidente, quando encaminhei, já falei o que precisava ser dito. Fico feliz que tenhamos conseguido avançar com essa matéria. Lembrando que nós estamos na primeira comissão do primeiro turno, e, como a vossa excelência apontou muito bem, o regime de recuperação fiscal tranca a pauta no dia 24 de junho. Então, é importante que possamos vencer essa etapa para que esse projeto possa avançar. Deputado João Leite, alguma consideração? Queria agradecer a vossa excelência por todo o apoio, deputado Sargento Rodrigues. Vossa excelência, cada dia mais se apresenta como um grande líder dessa casa, um articulador, e se não fosse a sua liderança, eu digo com toda certeza que seria impossível passarmos esse projeto. Agradecer também ao deputado Bruno Engler. O deputado Bruno Engler teve um papel importante. Ele foi meio a diferença da balança, mas não usou o voto em momento algum para impedir o diálogo. O diálogo aconteceu. Quero agradecer a vossa excelência por este cuidado. Senhor presidente, queria agradecer muito a sua consultoria, doutor Matheus, doutor Flávio. Tiveram dias e noites de trabalho, porque eram tantas outras, tantas emendas, tantas sugestões. Então, muito obrigado a essa equipe de consultores, a nossa assessoria com Flavinha, todos fazem parte desta assessoria da Comissão de Segurança Pública, e também a nossa comunicação aí, o pessoal do som, e a TV Assembleia, a comunicação da Assembleia, todos estão queridos, levando essa mensagem do trabalho da Comissão de Segurança Pública, do trabalho dessa Assembleia Legislativa, para toda Minas Gerais, e a nossa fotógrafa também. Nós vamos estar, ela não ouve, mas nós vamos estar nas páginas da TV, da comunicação da Assembleia, com essas fotos e essas imagens. Muito obrigado, presidente. Parabéns pela sua condução. Obrigado, deputado João Leite. Eu quero agradecer o deputado Bruno Engler, e contribuiu decisivamente para que o parecer do relator pudesse chegar a bom termo. Registro aqui as participações do deputado Bruno Engler. Registro e agradeço a participação da deputada delegada Sheila, do deputado Eli Grilo, que contribuíram enormemente com o relator. E, obviamente, deputado João Leite, dizer que, V. Exª, cada dia que passa, tem o meu respeito e a minha admiração, pela serenidade, pela altivez, pela paciência, eu diria, jamais imaginei que V. Exª pudesse ter, ser tão paciente, tão compreensivo e tão acessível pelo conjunto de deputados e deputadas, e o todo, porque esse é um projeto muito complexo, muito complexo, e ele altera e ele contribui, deputado Bruno Engler, com o interesse de toda a instituição da Polícia Civil. Quero aqui, novamente, dizer, e eu queria que a TV Assembleia pudesse dar um foco maior na minha fala, porque não foi dito aqui, e é preciso ser dito. Então, queria aqui dizer, deputado Bruno, primeiro que os policiais civis de Minas Gerais têm que saber, nós estamos há 35 dias para o tancamento da pauta. Esse projeto necessitava passar pela Comissão de Segurança Pública para ir para a Comissão Seguinte de Administração Pública, depois fiscalização, ir à plenária em primeiro turno, voltar à Comissão de Segurança Pública em segundo turno, para depois voltar em plenária em segundo turno. Então, tempo muito curto. Por isso que eu estava insistindo na matéria para ser votado e a gente buscar o entendimento. Então, você que é policial civil, você que é policial civil, que está acompanhando a TV Assembleia nesse momento, houve muitos ganhos. O relator deu uma contribuição enorme para que a Polícia Civil saísse muito melhor deste processo. A gente vê algumas pessoas, deputado João Leite, fazer críticas sem sequer ter lido o parecer, sem sequer conhecer a matéria. E a gente vê aí, e agora eu vou dizer aqui da minha tranquilidade para dizer isso, deputado Bruno. A gente vê os palpiteiros do lado de fora, dando palpite sem ter lido o parecer, sem conhecer o artigo, sem conhecer cada comando jurídico. E eu faço questão aqui, deputado Bruno, dizer o seguinte, das grandes melhorias que o deputado, o relator da matéria, e que nós aqui endossamos o parecer dele. O tempo do curso de formação técnico-profissional na Academia da Polícia Civil, sugerido aqui pelos peritos criminais, o tempo de curso não era contado para os efeitos legais, agora será contado. Quero aqui registrar, viu, irmão Wilber? Está provado a sugestão aqui que os peritos criminais trouxeram aqui para o relator, está catado. Então, o tempo de academia conta para todos os efeitos, para a promoção, para tudo, todas as carreiras. Primeiro ponto, estabelece que o Hospital da Polícia Civil manterá programas contínuos e cria critérios para a ocupação do cargo de diretor que não tinha critério. Agora não, agora obedecerá critérios. O artigo 29, ampliação da competência para todos os policiais civis, que valia apenas para o delegado. Agora, a ampliação da competência é para toda a Polícia Civil, todos os policiais civis. Também, no caso da remoção dos policiais civis, o relator colocou no seu parecer que terá que ter a ampla defesa do contraditório devido ao processo legal. Ou seja, tem que ouvir, não pode simplesmente chegar e transferir a toque de caixa, não. Aqui também para acompanhar uma demanda antiguíssima, que eu, deputado João Leite, especialmente, nós dois, temos quebrado a cabeça aqui. Então, o policial é casado com outro servidor público. Ele não pode acompanhar o conje. Agora ele poderá acompanhar tranquilamente na forma da lei. E todas as vezes, deputado João Leite, deputado Sérgio Rodrigues e outros parlamentares, outros, batiam na porta do chefe da Polícia Civil pedindo, pelo amor de Deus, você junta a família de novo, porque um está lá em Janaúba e o outro está lá em Pouso Alegre. Então, uma investigadora em Pouso Alegre, o delegado lá em Janaúba, ou um tenente da Polícia Militar casado com a perita, um delegado casado com a capitão, ou seja, a instituição, o Estado separava. Agora não. Agora vai acompanhar. Ganho para os servidores da Polícia Civil. No artigo 32, estabeleceu um limite territorial para remoção por conveniência, doutora Camila. A senhora quer presidente do SIDEPO Minas. Então, pegava o cara que estava lá na 11ª RISP, lá em Espinova, pegava o delegado, o investigador, o escrivão, e transferia para a extrema. Agora não. A transferência por conveniência da disciplina não pode afetar o quem? Não pode afetar a família. Porque as transferências, deputado Bruno, e isso nós vamos levar lá para o Estatuto dos Militares, é um entendimento nosso, é um amadurecimento de todos nós, todos nós que temos esposa, temos filhos, temos família, nós tínhamos que transpor isso para dentro. Por quê? Às vezes você pegava um chefe que não estava preocupado com essa questão, tirava o policial civil de Janaúba, mandava para a extrema. Agora não. A transferência por conveniência da disciplina será no âmbito da RISP. Ou seja, a punição não passará da pessoa do punido. Então, restringe até a forma de punir. Crédito para o relator, deputado João Leite. Artigo 6º, substitutivo número 2. Atualizou as quatro parcelas de indenização de investimento para a Polícia Civil. Está dentro da lei orgânica. Ah, mas não faz diferença, deputado? Não faz diferença porque já está na lei. Faz diferença, sim. Como legislador, eu sei que faz muita. Porque uma coisa é a lei ordinária, outra, agora é a lei complementar. A lei complementar da Polícia Civil está as quatro parcelas de indenização de investimento. No item 7º, remoção por conveniência da disciplina, antes valia somente para os delegados, agora são requisitos por conveniência da disciplina a abertura do processo administrativo disciplinar, no qual observa a ampla defesa do contraditório, a motivação do ato. Quem é lapidado no direito administrativo sabe o que é isso. O item 8º, inclui o período diurno, como de trabalho, em regime de plantão, só estava lá noturno, mas ele estava no plantão, então ele perpassava também. Ponto para o deputado João Leite. O item 9, incluiu a carreira de auxiliar de perícia oficial, tão demandada por diversos deputados e deputadas e pela população, porque foi um erro gravíssimo ter tirado o auxiliar de necrópolis. É ele que vai lá primeiro. E a família, muitas vezes, não tinha esse aporte, ficava lá com auxiliar de perícia ad hoc. Agora não, está dentro da polícia civil. Exatamente, removeu o cadáver. Agora, ponto para o relator. Doutora Camille, item 10, introduziu as limitações para reprovação no curso técnico profissional em razão da licença por afastamento. A licença por afastamento poderá implicar a reprovação do policial, ressalvada as licenças gestante, maternidade e paternidade. Ganho para os policiais civis. Item 11, estabeleceu a exigência de três anos de atividade jurídica, acatou aqui emenda da ilusa deputada Cheira, valorizou a carreira de delegados. Artigo 47, estabeleceu a participação do diretor do Instituto Geral de Polícia Civil na formulação dos editais. É lógico que você tem informação, por que ele não pode ir lá participar? Competência do chefe, mas participação do chefe e da diretora da Cadepol. Item 13, foi excluído o paráfroco que impedia convocação de excedentes. Então, está aí os excedentes da Polícia Civil, tiramos isso. Estava no texto, nós tiramos. Ponto para o relator. Item 14, amenizou o prazo de prorrogação da progressão se aplicada à penalidade disciplinar. Mais outro item que favorece a base da instituição. Item 15, amenizou o prazo de prorrogação da promoção se aplicada à penalidade disciplinar. Mais uma preocupação do relator. Artigo 53, o item 16, considera-se licença maternidade e paternidade, tempo de efetivo serviço. Eu deparei com o caso aqui na Assembleia, de uma servidora policial legislativa, servidora efetiva, que foi tirar licença maternidade de seis meses, quando voltou, não poderia progredir na carreira? É, são essas aberrações. É o famoso carimbo do não. Infelizmente, tem cidadão que ocupa determinados cargos e só vê o carimbo do não. Então, que o deputado João Leite assegurou às policiais civis, seja ela escrivã, delegada, investigadora, perita, médico-legista, que ao tirar sua licença maternidade seja computada para promoção e ponto e acabou. Né? Dezessete, garantiu a promoção automática e com efeitos retroativos, no caso de ser absolvido, ao policial que não for promovido por estar respondendo ao processo administrativo. É automática a promoção dele. Zerou a apuração? Volta e é promovido. Não depende de parecer da chefia, da CEPLAG. Agora ele é promovido automático. Artigo meia-nove, dezoito, e item dezoito, assegura o direito ao ADE quando migrar de carreira. O cara, o policial, o servidor, teve o seu ADE garantido na carreira. Aí ele sai de investigador para o delegado. Um crime de lesa pátria. Ah, não, agora você perde. Ele perde. O deputado João Leite mais uma vez colaborou. E aqui eu quero destacar, deputado Bruno Engra, coisa que ninguém aqui está atento. A gente vê os palpiteiros, vou repetir aqui, gente fazendo críticas indevidas, ao parecer. Ah, a Polícia Civil está sendo destruída. A Polícia Civil foi extremamente revigorada, modernizada e melhorada, principalmente para a sua base. Porque vários itens aqui acatados pelo relator, melhorou a base da Polícia Civil. Trouxe garantias para a base da Polícia Civil. Então, o que era aqui, cassação da aposentadoria, já não existe mais, acatado pelo relator. Veio da CCJ e ele manteve. Mais um ponto. e deixar claro aqui, Bruno Viegas, Zé Maria, doutora Camila e todos os sindicatos aqui presentes, todos, com a aprovação desse texto em tempo hábil, e é bom que vocês possam retransmitir isso a toda a Polícia Civil. A partir de agosto, nós teremos, deputado João Leite, mil promoções automáticas. Por isso, deputado Bruno, é imprescindível que essa matéria seja votada até dia 24 de junho, que é o prazo máximo para trancar a pauta. Automaticamente, o doutor Joaquim não baterá mais na porta da COFIM. Pelo amor de Deus, eu tenho promoções a fazer, me dá recurso. Não, não vai fazer. Agora é automático. Então, em agosto desse ano, essa lei sendo votada, aprovada, a Polícia Civil terá 10% de todo o seu efetivo promovido automaticamente em suas diversas carreiras. Então, é um ganho enorme e que muitos ficam atirando pedras, palpitando, sem conhecer todos os avanços. Sem prejuízos para os avanços que nós teremos, tanto no 64 quanto no 65 em segundo turno. Então, eu queria, deputado João Leite, mais uma vez, ressaltar o trabalho brilhante. Eu disse em uma entrevista para o jornal O Tempo e vou repetir. Vossa Excelência fez um trabalho brilhante e, acima de tudo, exerceu a sua paciência como nunca eu vi nesses 23 anos sendo cobrado, às vezes agredido injustamente, sem que as pessoas que estavam cobrando pudessem falar para toda a base da Polícia Civil. E eu quero aqui alertar aos policiais civis que acompanham a base aqui, Zé Maria, Bruno, Viegas. Vocês são importantes em retransmitir isso. E eu disse ontem a algumas pessoas, a algumas autoridades, quem não quer as promoções da Polícia Civil? Aliás, quem não está preocupado com a aprovação dessas promoções? Simples, quem está no topo da carreira? Quem está no topo da carreira? Algumas pessoas, algumas, obviamente, a gente tem que fazer justiça, que chegam no topo, aí não estão preocupados com a promoção, aí eu já sou nível 4, já sou geral, então esse projeto para mim não... Aí começa a tirar pedra, aí começa a criticar, aí começa a falar mal do projeto. Agora, quem dera, quem dera, se os policiais e bombeiros militares tivessem a aprovação dessa promoção nos mesmos moldes que a Polícia Civil de Minas Gerais está tendo nesse momento. Parabéns, deputado João Leite, peço desculpa ao deputado Bruno Engler, se eu delonguei na minha fala, mas era preciso fazer esse desabafo, porque a gente estava assistindo muita gente tirando pedra, só que ninguém estava contabilizando todos os ganhos que estão nesse projeto. Eu espero que agora, quem andou criticando, reconheça os erros e aquele que chegou lá em cima, no topo da carreira, saiba que o restante de toda instituição precisa progredir na carreira e que não tire a escada daqueles que precisam subir. Sr. Presidente, rapidamente... Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, Vossa Excelência, com todo cuidado, com a ajuda dessa consultoria competente da sua comissão, da nossa Comissão de Segurança Pública, faz um relato verdadeiro de tudo que os nossos policiais e a nossa população vão ganhar. Nossos policiais bem atendidos, a família do policial bem atendido vai fazer uma prestação melhor ainda, nós já somos o Estado mais seguro do Brasil e nós estaremos melhor ainda. Mas eu queria, Sr. Presidente, na verdade, eu me esqueci de homenagear também a nossa querida consultora doutora Harmonia, não é? Ela já vem com o nome para melhorar, gente. sempre trazendo harmonia. Doutora Harmonia esteve em todas as nossas reuniões com o doutor Flávio, doutor Matheus, para que a gente pudesse construir essa proposta caríssimo, querido Zé Maria, não é? Sonho, aqui nesses papéis estão os seus sonhos de tantos anos, não é? Que você sonhou com o meu querido pai Valdemar Leite da Silva e isso está aqui, não é? Nesse documento que nasceu de vocês, daquelas reuniões da Comissão de Segurança Pública, as audiências públicas com as sugestões, todas elas anotadas pela consultoria dessa comissão e pela assessoria também. Então, eu tenho que fazer justiça, doutora Harmonia, não é? Pelo trabalho dela, junto com essa consultoria competente da Comissão de Segurança Pública. Obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Bruno Engler. Só antes de encerrar, quando a V. Exª leu os pontos das melhorias, e foram muitas melhorias, da importância de podermos avançar com esse projeto, eu estava aqui conversando com o relator, o deputado João Leite, e preciso registrar a preocupação do deputado João com a instituição família, que muitas vezes a gente olha a questão de melhorar a condição do servidor, mas ele se mostrou extremamente preocupado, como a V. Exª colocou, de não haver a separação de famílias onde ambos os cônjuges são servidores públicos, de não permitir que, numa remoção à bem da disciplina, o policial que está sendo punido venha punir também a família que fica longe do seu provedor, porque a gente tem distâncias de mais de mil quilômetros do nosso Estado. Então, é algo realmente que fica muito complicado, e o deputado João... Deputado Bruno, deixa eu auxiliar. Esse jovem, brilhante deputado, de Serra do Zé Moréz, no extremo leste, ao extremo oeste, são 1.500 quilômetros, que é Carneirinho. Serra do Zé Moréz na divisa da Bahia e Carneirinho na divisa do Estado de Goiás com Mato Grosso. Então, 1.500 quilômetros de distância. Imagine se o policial for punido assim. Exatamente. 1.500 quilômetros de distância. O deputado João, que está... Sexto ou sétimo mandato? É étimo. Está no sétimo mandato, sempre teve essa pauta de defender a família, de colocar, além de Deus, a família acima de tudo e demonstrou essa preocupação no relatório. Então, fica o meu parabéns. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Os projetos de lei complementar que trazem mudanças na organização interna e atualização do Estatuto Disciplinar da Polícia Civil acabam de passar pela Comissão de Segurança. A reunião foi suspensa por três vezes para entendimentos. Houve acordos para inversão de pauta, então os deputados começaram a...